E aí galera, tranquilo? Aí tamo aqui na prainha aqui, tamo aqui já acampado aqui no lago, aqui no lago Nova Fonte, tamo aqui fazendo, a cozinheira tá aqui ó, fazendo uma boia, tá aqui, tamo fazendo uma costelinha de porco aqui, que nem nasce, Nilson, aqui a costelinha, aqui tá fazendo é o feijão, daqui a pouco vai fritar aqui ó, tamo aqui ó, chega, chega eu tô com saudade da tapira, sabe, meu chefe me ligou, eu liguei pro meu chefe e falei pra ele, chefe eu tô indo embora, que eu não tô aguentando essa vida aqui não, essa vida aqui é nem, aí ele foi, aí ele falou, não moço, fica aí, eu falei, não vou ficar aqui não, isso aqui é ruim demais, ô vida, isso aqui é uma vida que, não, não presta não, vai a folga ali da mel, ó, vem, é nada, dá aí melzinha, dá aí melzinha, tem a mel tá estressada, aí, aí, tem até rede aqui nesse, eu não dou conta não, ah Jesus, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, eu não sei que que eu faço não, viu, ai, ai, quem que é que lá, tá aí ó, aí, gente, quando vocês for viajar, pelo amor de Deus, não, não traz essa bagunheira aqui ó, nossa Deus, você vai viajar, você parece cigano, olha como é que o carro fica, né, nossa Deus, olha a bagunça, é Jesus, aí, aí, treineira aqui, né, as catracas aqui de, de marrar a carga, e olha a bagunça, para não gente, assim mesmo, aqui é nossa, olha lá, olha lá o lago lá, ei, trembão, tá nós aí ó, né, passa no carro ali, tamo aí na, essa vida é difícil, chega eu tô com saudade lá da tapira, sabe, saudade, tamo aí, olha lá ó, onde é que tamo cozinhando, aí nesse chalezinho aí ó, até a cozinheira tá lá, mexendo na cozinha lá, fazendo ali o ranguinho, já deu, vai ser quase meio-dia, o sol, a lua ali tá meia, meia, meia de conforto ali, então tamo aqui, ali tem um banheiro ó, né, tem banheiro ali, lá na frente lá tem um clube lá, né, mas aqui tudo é, tá legal aqui ó, olha só aqui, maravilha aqui ó, né, a minha rede aí, né, tá, tá, eu vou te devolver essa rede, essa rede tá me deixando preguiçosa demais, não, não, aí, que isso, parar com isso, olha lá, afoga, quase não dá pra ver, tá escuro ó, dá um oi aí, dona, dona cozinha, oi pra todos, tá muito bom aqui, tá querendo ir embora, com saudade da tapira, tá querendo botar de ir embora, tamo aí, cozinhe aqui, tamo aí, abraço, saiu daí, tchau!